Oplês, e aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Seres Skylines, pessoal. Li muitos comentários, muitas dicas de vocês, pra quem não viu, no último episódio, nossa cidade tá sendo contaminada por um vírus terrível e vocês me deram várias dicas e me mostraram o que pode ser, né? Bom, primeiro de tudo, o pessoal falou que o meu negócio de água tava puxando água do esgoto, tá? Então, aparentemente, talvez seja a estação de tratamento de água, né? A estação de tratamento de água purifica a maior parte do esgoto antes de liberar na água. Não, não senhor, ela tá no lugar certo mesmo, ó. Porque isso aqui não tá puxando a água pra galera. A água do esgoto vem pra cá, passa pelo tratamento e vai embora menos poluída, certo? Essa é a ideia principal. Algumas pessoas falaram, ah, o seu negócio tá sugando a água depois do esgoto. Não tá, porque o esgoto tá vindo daqui, ó. Deixa eu mostrar o esquema de água pra vocês. O esgoto vem daqui e a água tá sendo jogada, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar isso aqui, ó. Ó o fluxo da água, certo? Os esgotos estão sendo jogados pra cá, ó. Tá, e até aqui acho que tá sujo até, não sei. Mas o negócio de puxar a água está aqui em cima, tá? Porém, algumas pessoas deram uma solução que me pareceu bem viável. Talvez o fato de que esteja ligado a área industrial com os encanamentos da cidade esteja dando bosta, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai separar a parada toda agora. Eu vou ter que oficialmente destruir grande parte do encanamento e remontar ele. Então pra isso eu vou ter que pausar o jogo. A gente vai, principalmente... Então aqui, calma. Eu preciso de esgoto e de água pra cidade, certo? Então a gente vai usar esse esgoto e essa água aqui pra puxar da cidade. Deixa eu ver qual encanamento que eu posso separar aqui da área industrial, certo? Eu vou ter que destruir... Puta, tudo sai daqui, né? É, tá tudo ligado. A parada é que tá tudo ligado e pra eu destruir tudo isso aqui vai ser um trabalho terrível. Mas vamos tentar. Pera aí então, deixa eu ver se eu consigo. Beleza, eu quero destruir praticamente tudo aqui da questão de encanamento. Eu acho que talvez seja uma solução, galera. O que vocês falaram tem muito sentido. Vamos ver. Vai, vai, vai. Destrói tudo por aqui. Beleza. Eu quero deixar praticamente tudo sem água. Porque como meus encanamentos são todos ligados, é possível que as indústrias estejam produzindo dejetos, né? Lixo. E esse lixo esteja indo pra área residencial. Ó, já consegui quebrar grande parte aí das ligações, né? Ó, o lixão tem o mesmo encanamento e tal. Então talvez seja isso. Eu quero reconstruir toda a parte de água da cidade. Pra ver se resolve esse problema das pessoas doentes, certo? O hospital a gente já tem. A curinha que a gente já tem. E realmente é só uma questão de resolver cortar o mal pela raiz. Certo, jovem? Deixa eu só baixar um pouquinho o volume aqui. Que eu me empolguei no volume aqui do jogo. E eu estou ficando surto. Beleza. Deixa eu tentar limpar tudo isso aqui. Eu não posso deixar nem um pouquinho de encanamento, velho. Vamos lá, ó. Beleza. E aí, galera, então a gente vai tentar separar o encanamento industrial do encanamento residencial. Certo? Lembrando que tem uns lixões também, que estão meio que espalhados pela cidade. Eles vão ter que se conectar somente com o encanamento industrial, né? Beleza, ó. Praticamente tudo limpo ali já. Deixa eu limpar tudo, né? Eu quero ligação nenhuma. Pra não correr nem o risco de dar problema, entendeu? É bom porque o negócio marca direitinho, né? Onde tem, ó, cano. E tem... Aqui, aqui, aqui. Olha, de longe assim ficou ainda mais rápido. Beleza. Beleza. Vai ser toda uma reforma na parte de encanamento da cidade. É isso aí, né, jovem? Vamos ver se era essa a minha cagada mesmo. Beleza, então. Eu preciso colocar mais um negócio de puxar água aqui. Ó, a água é toda jogada pra cá, né? Esse é o fluxo. Então, ó, eu vou puxar uma bem aqui do cantinho, certo? Cadê o tratorzinho? Vamos destruir tudo isso aqui, mano. E aí o esgoto, velho, a gente vai... A estação de tratamento, eu também vou separar, tá? Porque a ideia é que é somente que ela trate esse bagulho aqui, ok? Então, beleza. Vamos começar, então. Eu coloquei mais uma estação de puxar a água daqui, né? Beleza. E as de esgoto, todas mais pra cá, assim, ó. Porra, eu não queria destruir nenhuma fiação, cacete, uma foda-se. Vou destruir aqui. Vou destruir aqui. Beleza, então. Temos quatro bombas de esgoto, certo? Deixa eu ver se tem energia pra essa galera. Tem. Então, agora a gente vai começar a puxar os encanamentos. Primeiro de tudo, então. Eu vou usar essa bomba da esquerda aqui para a área industrial. Certo? Aqui na pontinha é o quê? Industrial ou é comercial? Ó, industrial é tudo aquilo ali, ó. Então, eu preciso pegar todo esse quarteirão aqui em uma das bombas de esgoto, certo? Então, beleza. Deixa eu demarcar bem aqui a área. Olha, tudo isso aqui é o mesmo esgoto. Mas cuidado com a cidadezinha ali para não pegar as casas. Eu acho que, inclusive, eu já peguei as casas, né? Calma, eu quero realmente ser bem preciso nisso aqui. Vamos lá, ó. Eu tenho que, no máximo, pegar até esse finalzinho de quarteirão aqui, ó. Aqui, beleza. Aí vem pra cá. Aí vem pra cá. Da hora. Daqui pra cá eu puxo outra. Ok. Daqui pra cá eu puxo mais. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Eu estou construindo um modularzinho assim para ficar bem exato mesmo, tá? A ideia é realmente que ele fique bem centralizado aqui para não ter dor de cabeça, jovens. Beleza. Aqui eu fechei já. Aqui eu puxo outro e fecho. Tá, beleza. Eu não vou crescer mais a cidade, mas vou colocar aqui só por via das dúvidas. Ok. Então, aqui tem toda a parte de encanamento da indústria. E eu não quero mesclar ela com a cidade. Então, só que eu preciso abastecer ela de água também. Então, eu vou colocar uma bomba de abastecimento aqui, certo? Que vai ser a bomba de abastecimento industrial. Dessa bomba a gente vai ligar o encanamento pra cá. E os dejetos têm que seguir o fluxo do rio. Ok? Então, os dejetos vão ser puxados dessa última bomba pra cá até aqui. Peraí. Vamos puxar melhor pra não ter chance de chegar perto das casas ali. Beleza. Então, ó. Então, ele puxa a água daqui, passa pelas indústrias e joga pra cá. Ok. A segunda bomba agora é pra cidade. Vamos tentar fazer mais nesse centrinho aqui, ó. Beleza. Essa região bem central mesmo aqui, eu vou tentar passar o encanamento da cidade, certo? Ali é a indústria também. Ali é a indústria também? Ali no cantinho direito? É. Beleza, então. São escritórios, na verdade, né? Mais ou menos daqui, assim, ó. Opa, boa. Aqui já deu já, ó. Peraí. Assim, beleza. Não tá pegando os escritórios ali. Toda a área aqui tá sendo bem coberta. Sem pegar a parte da indústria ali, ó. Tô bem detalhistazinha mesmo. Os canos tão bem tortinhos. Porque a ideia é realmente a gente não deixar a água misturar, né? Não misturar a bagaça. Então, deixa eu jogar isso aqui pra cá. É, não é o encanamento não mesmo. Posso colocar pra cá. Beleza. Tá. Agora eu preciso puxar daqui pra cá pra terminar de fechar esse quarteirão. Daqui pra cá pra terminar de fechar esse quarteirão aqui. E agora a área central aqui do bairro vai fechar também por aqui, velho. Ó, investimento altíssimo, hein, na questão da água. Mas vamos ver se isso resolve o problema de saúde pública que eu tô na minha cidade. Pra cá e pra cá. Essa dica que o pessoal deu aí eu achei bem viável. E bastante gente falou que é exatamente isso. Ok. Agora eu preciso puxar a água, certo? Puxa desse cano aqui, beleza? Que é o padrão. Eu vou puxar um encanamento daqui também. Então, pra cá, né? Ah, velho. Tem mais indústria. Tem mais coisa ainda pra fazer, né, mano? Então é o seguinte. Esse encanamento aqui a gente puxa ele pra cá. Pra pegar essas outras casas aqui. Pra cá, né? Pra pegar mais essas casas. Ahn, e pra cá. Beleza. É só fechar aqui. Acho que um cano aqui fecha tudo. Beleza. E aí eu puxo desse pra essa aqui. Certo? Ok. Ok. Tá. Por enquanto tá tudo certo. Temos mais essa área industrial aqui pra cobrir. Certo? Então, pra cobrir ela, a gente vai puxar um encanamentinho nessa direção. Nessa aqui. Nessa aqui. Puxar pra essa caixa d'água. Pra cá e pra cá. O pessoal falou pra eu evitar ligar a caixa d'água, porque eu posso estar puxando água suja com essa caixa d'água. Certo? Tudo aqui agora está ok. Tem eles ter o próprio sistema de esgoto deles pra cá. Eu só que eu acho que eu fiz cagada, porque eu vou fazer o seguinte. Pra dar conta do esgoto mesmo, eu vou juntar esse cano residencial nessa bomba e nessa bomba aqui. Certo? E esse outro aqui, eu vou juntar nessas duas bombas aqui. Ok. Então vai jogar todo o lixo aqui. A gente tá tratando o esgoto pra não destruir o mundo. Esse negócio tem que ficar aqui, porque ele não vai puxar água. Ele vai só tratar o esgoto, né? Deixa eu ver se ele tem energia, aliás. Ele tem energia. Eu vou ver se ele vai pedir água daqui a pouco. Beleza. E aí só faltou o lixão aqui, velho. Ele vai ter a própria fonte de água dele pra cá. Certo? E uma saída pra cá, pra caixa d'água. Ok. Tudo isso aqui pra esse lixão apenas. Questão de eletricidade não mudou nada. Agora a parada é dar uma avançada e ver se vai resolver a situação. Opa, o pessoal tá sem água. Por que a galera tá sem água, gente? O que tá acontecendo? Todo mundo sem água, cacete! Por que as pessoas estão sem água agora? Se eu tô puxando... Ó, não. A água tá indo. Pera aí. Acho que não deu tempo mesmo. Deixa eu dar um gás aqui. Não, beleza. Ah, tá. Foi rapidinho. Beleza. Deixa eu tirar da parada aqui. Ah, olha aí, ó. Ninguém mais doente. É isso mesmo? Resolvido? Deixa eu confirmar aqui. Não, pera que ainda tá tenso. Mas vamos ver. Vamos ver se tá diminuindo, pelo menos. 53, 47. Média de saúde, 80%. Tá melhorando. 43. As pessoas ainda estão doentes, mas estão se tratando, jovens. Tá diminuindo progressivamente, mas tá diminuindo. Talvez esse tenha resolvido o problema. Deixa eu ver a questão do lixo aqui. Isso não tá incomodando em nada. Beleza. Cadê a saúde? Mano, se a gente resolver esse problema da saúde, sério, vocês são os melhores inscritos do mundo. Habitantes doentes. 1.833. Tá diminuindo. Aos pouquinhos tá diminuindo. Quando vamos ter uma tubulação decente? Agora você tem, minha filha. Eu não sei por que você tá reclamando. O que é que tá reclamando aqui da água? Água é insuficiente, tá. Ah, é possível. Não, não. Tá dando conta, sim. Ah, bem aqui eu não tenho cano, né? Ele ficou bem na divisa. Ele ficou difícil de fazer. Deixa eu colocar aqui o caninho. Assim. Cara, eu acho que em teoria tá tudo certo agora. Não tem... Ih, caralho. Por que a água ali acabou, mano? O que tá acontecendo aqui? Não tá dando conta da... Ih, caralho. Não tá dando conta da água, não. Ah, tá faltando energia aqui, porra. Essa bomba aqui tá levando água pra onde? Pra cidade, ó. Ah, beleza. Era isso aqui que tava abastecendo, tava sem energia. Então vamos lá. Agora tem que ter a água. Pera aí, o tratamento de água eu sabia que eu ia ter dois de cabeça no começo, né? Beleza, coloquei água pra todo mundo. Agora é só questão da saúde mesmo. Ó, já diminuiu bastante. Já fomos pra Barrinha Verde. Demorou. Demoroutes. Serviço funerário tá ok. A gente tem disponibilidade no crematório. O cemitério só tem 30% sendo utilizado. Tá faltando água nessa região aqui, né? Isso aqui, se não me engano, é a área industrial, né? É isso mesmo. Ué, mas... Ah, não. É porque bem o miolinho ali tá sem. Tá. Eu acho que agora foi, hein? Vamos dar um gás e vamos ver o que acontece. Tá, galera. Resolvemos o problema da saúde. Oficialmente eu tinha que separar o encanamento. Eu melhorei. Algumas pessoas ainda reclamaram, mas foda-se. Não tem espaço aqui no aterro, mas eu, se não me engano, tenho um negócio de incineração por aqui. Não tenho? Eu quase certeza. Tem um aqui, ó. Eu tenho que colocar outro. Cacete, véi. Colocar outro aqui, vai. A galera ficou puta, mano. Foda-se. Beleza. O pessoal tá reciclando. A sociedade está bem mais saudável. Resolvemos a questão da água. O dinheiro está entrando, jovens. E como muitos falaram, pare de... Ah, não. O negócio das ruas. Calma. Vamos resolver o negócio das ruas também. Trânsito. O pessoal falou que tem como evoluir as ruas, certo? Clicando na rua. Fecha aqui. E clicando numa exclamação. Cadê? O pessoal falou, ah, Pati, foi só clicar na exclamação que tem ali. Mas não tô achando. Eu não consigo clicar na rua, ó. Exclamação azul. Cara, isso aqui eu não entendi direito. O pessoal falou, ah, Pati, foi só clicar na rua e na exclamação azul. Mas isso eu não tô achando. Bom, o problema do tráfico é um bagulho que eu ainda não consegui resolver. Que eu acho que eu não vou conseguir resolver nessa cidade. Como o pessoal falou, ela foi mal planejada na hora de crescer. Tem muitos cruzamentos. Então é normal que ela vire esse pequeno caos aqui, né? Principalmente essa avenida aqui é a principal da cidade. Que divide comércio e indústria e tal. Solução seria destruir tudo e colocar. Mas quer saber? Foda-se. Destruir toda essa estradinha, né? E colocar uma estrada maior. Mas quer saber? Foda-se. Não vou encanar com o trânsito. Essa é a real. A poluição não tá chegando nas cidades. E... Caralho, mano. Eu tô destruindo o rio, velho. Olha que merda. Todo fluxo do rio eu tô destruindo, mano. Toda a minha água eu vou ter que puxar daqui de cima, tá ligado? Isso é uma bosta, velho. Porcaria, né? Ou não. Ah, não. Dá pra puxar desse outro rio aqui que vai acontecer se eu crescer a cidade, né? Mas, pô, olha só que inferno que eu tô fazendo aqui, mano. Caraca, o esgoto tá destruindo o bagulho. E essa bagaça aqui eu não sei se ela tá dando conta, né? Inoperante. Por que que ela tá inoperante? Provavelmente porque não tem ligação de água, né? Então eu preciso puxar o esgoto ali. Vamos ver se isso vai fuder a saúde, tá? Que nem o pessoal falou, mas eu acredito que não. Ela trata o esgoto antes dele ser jogado fora. Então, em teoria... Ó, agora ela tá operante, ó. O esgoto vem, passa por ela e vai. E vai sendo jogado fora. Esse é o fluxo. Em teoria, certo? Na real, eu não faço muita ideia se é isso mesmo que tá rolando. Mas eu não quero ligar os encanamentos. Eu quero ligar só esses aqui mesmo e ver se eu consigo tratar o esgoto industrial. Quer coisa, eu faço uma outra estação de tratamento. E aparentemente ela não precisa estar no fluxo da água. Ela pode estar acima desde que ela esteja conectada com o esgoto. Então, se eu for fazer mais uma estação de tratamento, eu construí ela por aqui. Deixa eu ver onde eu destruo menos linhas. Aqui, ó. E aí eu trato... Deixa eu ver se ela tem energia elétrica. Provavelmente tem, porque eu coloquei ela no meio dos cabos. E agora eu posso tratar o esgoto da cidade também. Antes dele passar por ali, né? Então eu posso... Tratorzinho, certo? Quebre esses encanamentos. Pausa o jogo. Joga esse cano pra cá. E depois ele de volta pra cá. Ih, não dá? Peraí que não deu. Peraí, peraí, peraí. Fiz cagada aqui. Tá, primeiro de tudo. Vamos ligar esse nesse, certo? Aí esse puxo meio que pra fora assim, ó. E puxo pra cá. Beleza. Então o esgoto da cidade vem, passa pela estação de tratamento e aí ele é jogado fora. E acho que o mesmo eu tenho que fazer aqui pra questão do... Do esgoto industrial, certo? Então o esgoto industrial vem das indústrias, passa pela estação de tratamento. Da estação de tratamento ele vai para os esgotos normais e é despejado no rio. Vamos dar um gás e ver se eu resolvo aquele problema ambiental ali, que é a minha preocupação atual. Deixa eu ver. Não é aqui que eu... É, eu tenho que pôr aqui, né? Vamos esperar. Quanto tempo demora pra ver se realmente vai rolar esse tratamento de esgoto aí. Demorou. Em questão de dinheiro a gente tá ganhando bem. Ah, outra coisa que o pessoal falou. Eu tô cagando nos impostos. Eu esqueci de aumentar os impostos de média densidade. Eu posso colocar 11% aqui. 11% aqui, o alto densidade, né? E 11% aqui, ó. Beleza. O pessoal vai dar uma reclamadinha, mas foda-se. Vendo muito tempo, pagando muito pouco. Beleza. E agora é só dar um gás. Deixa eu ver a situação da saúde da galera. Mano, capacidade de nutá-lo. As pessoas estão ficando menos doentes. Ok. A água está sendo bem tratada. Beleza. Mano, tudo rodando muito bem na cidade, né, velho? Consertamos, acho que a maioria dos problemas aqui. Isso está gerando energia verde. Eita, porra. A energia tá começando a entrar em crise aqui também. Então vamos colocar mais umas usinas dessas, que são as que eu mais... Ah, não, mano. Olha, na próxima cidade, né? Eu ia colocar a usina solar. É isso mesmo. Porque na real eu não preciso mais crescer ali. Eu preciso crescer aqui, né? E colocar a primeira usina solar, mas ela faz barulho. Então ela tem que ficar meio separadinha, assim, da cidade, ó. Deixa eu ver. É ao lado de uma estrada. Como assim? Que estrada aqui é importante? A central, será? Não sei, velho. Precisa colocar ela, tipo, por aqui, assim, ó. Cadê? Vai, fica a usina, cacete. Deixa eu pensar. Ué, mano, eu não sei por que ela não tá colando. Aqui, ó. Tem que ser, tipo, aqui, assim, ó. Beleza. Eu posso fazer ela por aqui. E ela é solar, né, mano? Ela é bonitona, assim, e tal. Ah, mas eu queria separar, né? Que eu quero só que seja um bairro chique. Bom, então, se eu quero que seja um bairro legal, tem que rolar uma... Fontes de energia e tal, saudáveis e tal, né? Então a gente vai colocar aqui, ó. Essa aqui vai ser a fonte de energia da nossa cidade chique aqui, certo? A gente vai ter um pouquinho de comércio nela e muitas residências pra crescer. Muitas residências de luxo, né, jovens? A gente, por enquanto, tá ganhando bastante dinheiro. A cidade está normalizada. A gente tá, mano, começando aqui a estruturar, certo? Deixa eu ver aqui se a gente tem estruturas únicas pra fazer. Afinal de contas, a gente só falta agora a Praça dos Mortos, velho. Caraca, então demorou. Vamos já colocar uma Praça dos Mortos por aqui, meio distante, assim, pra não incomodar por causa do barulho, né? Praça dos Mortos, perto do primeiro cemitério da cidade que é esse aqui. Então vai ser na mesma rua dele aqui, ó. Só vou dar uma distanciazinha marota. Tipo aqui, assim, ó. Demorou. Fizemos mais uma e vamos pro nível 2 de estruturas únicas, jovens. Por exemplo, a gente tem a Torre do Transporte aqui, velho. Então, por exemplo, a gente pode colocar a Torre do Transporte, que é uma torre muito foda. Tipo aqui, tá ligado? Que ia ser bem louco, né? Bem louco. Deixa eu ver. É, por aqui, ó. Perto da indústria de usina aqui, né? Caraca, velho. O pessoal chegar na cidade já vendo que o bagulho é até punk aqui, né? Demorou. Deixa eu tentar colocá-la. Não dá, né? Ai, por aqui deu, ó. Sem destruir nada. Sem destruir nada, ó. Então você já chega na cidade aí e já dá de cara com uma estrutura muito foda de transportes, velho. Ela não tem estação de tratamento de água ainda. Coisas que eu preciso fazer por aqui, diga-se de passagem, né? Então, eu preciso... É... Pararam. Não quero bombear o esgoto para áreas de água. Construir uma estação de tratamento para reduzir os impactos ambientais. Ah, olha só, galera. Resolvemos o problema aqui do esgoto, ó. Ah, moleque! Porra! Nossa, sério, esse foi o melhor episódio até agora, para a cidade, assim, né? Mano, mandamos muito bem. Deixa eu já fazer as primeiras bombas de puxar água, certo? Então, como aqui vai ser uma parada bem ambiental, a gente vai puxar, então, uma bomba aqui, uma bomba aqui. E a bomba de esgoto, obviamente, na mesma altura que as outras. Afinal de contas, se é para foder o rio, vamos foder o rio inteiro. Ah, não, eu posso fazer um esgoto desse lado aqui da cidade e puxar o encanamento especialmente dali, né? Então, tipo assim, ó. Tem que passar pela estação de tratamento antes de ir pelo esgoto, né? Essa é a parada. Eu passo... Dá para passar cana? Ah, não sei se dá para passar cana embaixo da... Ah, dá sim. Então, tem que passar pela estação de tratamento e depois ir para o esgoto. E a água é ligada? Eu não lembro se a água é ligada. Ah, não. Primeiro sai o fluxo de água, certo? Então, o fluxo de água vai passar por toda a cidade. Então, vamos colocar, por exemplo, ele aqui, ó. Então, ele vai passar por baixo da maioria das ruas aqui, ó. Então, toda a parada de água vai ser assim, ó. Para cá, né? Ó, planejamento da cidade, molecada. Vocês que falam aí que eu sou mó sem planejamento do caralho, está aí, ó. Então, a gente vai puxando todos os encanamentos daqui, ó. Esse aqui para cá. Então, ele vai passar por todas as casas antes de ir para o esgoto, certo? Beleza, ó. A gente tem que fazer toda aqui essa parte de água daqui, ó. Se liga, jovens. Que bagulho lindo que vai ficar isso aqui, rapaz. Primeiro para cá e depois para cá. Tem que fazer ele meio quebradinho assim para ele pegar tudo. Nossa, Lec. Essa cidade aqui vai ser muito foda, mano. Sem maldade, vai ser muito foda. Muito, muito, muito foda. Passo uma para cá. E agora todas as rosinhas daqui eu passo encanamento também. Beleza, ó. Que coisa linda, jovens. Que coisa linda. Então, ó. Elas têm fluxo de água. A água passa por todas. Beleza. E aí, a água tem que sair, certo? Por um ponto só. Então, toda a água vai sair por um ponto. E vai chegar na estação de tratamento. Que vai ficar aqui. No cantinho aqui. Sei lá, por aqui. Por aqui, assim, ó. Estação de tratamento. E aí, da estação de tratamento, ela vai para o esgoto. Então, pera. Como é que eu fiz aqui a cidade? Já esqueci, ó. Eu puxo, né, daqui da bomba. E vai dar a volta em toda a cidade. E sai pelo esgoto. Beleza. Então, é só ligar o encanamento mesmo na parte do esgoto. Saindo daqui, por exemplo. Vindo até aqui. E daqui, ele vai até o próximo ponto de esgoto. Que é aqui, velho. Demorou. Então, vai gerar esgoto. Mas foda-se. Ali tem energia. Aqui tem tudo que eu preciso. Ok. Estamos ok, pessoal. Então, vamos terminando por aqui mais esse episódio. A cidade da esquerda está arrumadinha. E a da direita, a gente vai começar a deixar ela muito foda. Vai ser uma cidade muito foda mesmo. Se vocês tiverem sugestões, mandem aí. Eu vou construir até mais um parque aqui para a galera. Deixa eu ver se eu consigo construir mais um parque aqui para o pessoal. Bem bonito assim. Olha, estacionamento. Mas eu não quero incentivar carro. Então, eu vou só fazer mais uma praça bem legal aqui no meio assim. Foda-se. Deixa eu ver por onde eu posso colocar. Aqui, olha. Não. Aqui dá, olha. Beleza. Beleza, olha. Mais uma praça. E é assim que vamos terminando mais esse episódio, pessoal. Espero que tenham gostado. Lembrando, eu conto com o joinha de vocês. Pois é, isso que faz com que a série continue. Muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando. Se não fosse o comentário de vocês, essa cidade já estaria quebrado. E, na verdade, a nossa cidade está incrível, pessoal. É isso aí, galera. Muito obrigado. Um abraço do Patof. Até a próxima. E... Valeu!